O que é a existência? O que determina? A escuridão. Apaga essa luz toda, fica escuro. Não tem escuridão, existe a ausência de luz. Não existe frio, como a física nos mostra, existe a ausência de calor. Não existe tristeza, existe a ausência de alegria. Não existe solidão, existe a ausência de plenitude. Joana de Ângeles é autora de uma frase extraordinária, esse é respeito. Aquele que é solidário e nunca se sente solitário. Se você faz o bem, você se alimenta do bem. Mas se você fica infurnado na sua casa, sem fazer nada, a gente se alimenta de ociosidade. Se a minha vida é simplesmente sair para trabalhar e ver o que está errado no mundo, e aproveitar cada momento que eu tenho da minha vida para questionar tudo o que está errado, mas eu não faço nada para poder melhorar, uai, eu vou me especializar no erro, não é verdade? E por que a vida não melhora? Porque eu estou em alinhamento com aquilo que não é saudável, meus amigos. Eu estou em alinhamento com aquilo que não é saudável, meus amigos.